Fala pessoal, beleza? Aqui é o Gilnes, atleta e corredor de rua do canal Half Life. Concluindo aqui o treino, esse treino era para ter sido feito ontem. Acabei desanimando ontem, cheguei um pouco cansado. Acabei optando por fazer hoje. Era um treino meio puxado, né? Foi 3km de aquecimento, alguns educativos e 20 estímulos de 300 metros com pausa ativa de 150 metros trotando. E agora eu tenho mais 2km desaquecendo. Foi na zona pré-estabelecida, senti nos 10 primeiros tiros. Depois o corpo foi pegando o ritmo e graças a Deus consegui fazer num bom tempo. Era para ter feito em 3,30 e pouca, 3,51 parece. Eu fiz a média de 3,45. Foi uma média boa. Graças a Deus só senti só no começo, estava com a barriga um pouco cheia. Mas foi desgastando ao longo. E acabei que fazendo uma boa, um bom treino. Aí amanhã era para fazer um longão. Eu vou inverter. Amanhã eu vou fazer um regenerativo para dar uma descansada na musculatura. E no domingo eu vou fazer o meu longão que é 21km. Como na segunda é off, eu opto por só fazer a musculação mesmo e ficar mais tranquilo. E para vocês que não sabem, está tendo o campeonato europeu de atletismo lá em Istambul. Estava vendo ontem, ontem foi a seletiva. Hoje ia ter as finais. Eu acabei que nem vi ainda. Poxa, quando chegar em casa agora que eu vou ver. Mas é isso aí. Se vocês gostam de vídeo como esse, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu sou Gil Nils, atleta do corredor de rua do canal Health Life. Eu fiquei um pouco sem fazer vídeo essa semana, que eu estava com a cabeça meio sem querer fazer alguma coisa. Essa semana não estava legal. Mas graças a Deus é filha que se segue. E vamos que bom. Valeu galera, deixe seu like lá, se inscreva no canal. Foi.